É legítimo? Vocês estão com um abraço depois da luta? Como vocês estão preparando para essa luta? Eu não sei se vamos abraçar depois da luta, eu confio, mas eu estou muito preparado para essa luta. Eu estou fazendo o que eu normalmente faço, treino muito bem, comendo saudável e fazendo o que eu faço. Você disse que você vai contemplar uma mudança para a divisão de heavyweight, depois que você ganhou Cormier e Gustafsson. Você disse que você estaria aberto para uma luta contra Verdun. Você poderia pensar em uma luta contra o Ken Velasquez? Eu não quero pensar em uma luta em heavyweight. Eu tenho muito trabalho atrás de mim na divisão de heavyweight. Você ensinou um pouco sobre a luta aqui para os brasileiros hoje. Você acha que talvez a luta é algo que não temos o suficiente para estar no topo da luta, para ganhar mais títulos? Você sabe, é difícil dizer se a luta é o que todos precisam. Você sabe, em um momento, quase todos os campeões da UFC eram brasileiros. Então, eu acho que o Brasil e o MMA é o que precisa ser. Vocês são estrangeiros de alto nível, de jiu-jitsu, e muitos de vocês também luta muito bem. Eu sou o Brasil. Eu sou o Brasil.